Olá, neste vídeo vamos falar sobre documentos jurídicos ou leis. Na verdade, documento jurídico vai incluir lei, decreto, medida provisória e todos esses outros tipos de leis, sejam elas federais, estaduais ou municipais. E também, na atualização da 6023, também está incluído a jurisprudência, que são decisões em tribunais, e também atos normativos de instituições federais, municipais, etc. Também há novidade de documentos de cartórios. Os documentos jurídicos, principalmente as leis, elas são um pouco mais complexas, porque ele vai variar. O que é essa complexidade que eu estou falando? É porque a referência vai variar de acordo com o suporte em que ela está publicada e você consultou. Por exemplo, se essa lei está num diário oficial, é um periódico. Se essa lei está num livro, você vai ter que fazer como a referência de um livro. E se está num site oficial, também vai ser um pouquinho diferente. Mas antes vamos ver quais são esses elementos essenciais, o que é que, independente, então, do suporte onde você consultou a lei, essa referência vai ter que ter, e a anatomia. Lembrando que essa questão da anatomia da referência é uma coisa que estamos usando aqui apenas para ficar mais fácil de explicar que na norma não tem isso. Então, veja só, que toda referência de um documento jurídico tem que ter a jurisdição, que falando de uma forma mais informal seria o local e vai variar conforme a esfera. Então, todo documento que for federal, a jurisdição vai ser Brasil, por exemplo. Aí vem o que é chamado de epígrafe da lei. Essa epígrafe geralmente vem como escrito, decreto, lei número tal, do dia tal, do mês tal, ano tal. Decreto, número tal, do dia tal. A emenda é aquele texto que acompanha a lei, que geralmente vem dando uma breve explicação do que é aquela lei. Seguido dos dados da publicação, que é o que já comentamos aqui, que vai variar conforme o suporte que você consultou. Vamos ver um exemplo, que é sempre melhor. Então, aqui é uma lei federal. Então, a jurisdição é Brasil. Aqui está a epígrafe, que é a lei número 10.406, de 10 de janeiro de 2002. E a emenda, que aqui é bem curtinha, institui o Código Civil. Aí aqui eu coloquei só em vermelho dados da publicação para a gente discutir um pouquinho depois. Talvez você encontre alguma lei cuja epígrafe ou a emenda seja longa demais. Geralmente, é a emenda que é longa demais. Nesses casos, a norma também trouxe a novidade dizendo que nós podemos suprimir parte do texto desde que não se altere o sentido. E você vai indicar essa supressão por meio de reticências entre colchetes. Só querendo acrescentar que as cores que estão inseridas aqui é apenas para facilitar também o entendimento. As referências não devem ser coloridas. Então, vamos prosseguir com alguns exemplos. Então, veja só. Aqui eu tenho um exemplo de uma lei que eu consultei em um livro. Então, eu vou fazer a referência a tacuar um livro, pegando todos os dados lá da folha de rosto. O segundo exemplo é bem frequente, é um diário oficial. O diário oficial é um tipo de periódico. Por isso, veja que a referência tem características de um periódico. O destaque aqui está no título do periódico e não no título da lei. Diferente ali do livro. E online, que está sendo um formato bastante consultado, pois temos os sites oficiais. Aliás, até gostaria de fazer esse parênteses. Sempre que possível, você consulte nos sites oficiais, pois as leis no nosso país costumam ser um pouco dinâmicas. Elas mudam com certa frequência. Você consultando no site oficial, você tem mais certeza de estar consultando a versão atual. Então, veja que eu faço a lei como uma monografia. A jurisdição aqui, como é uma lei de cidade, a jurisdição é o nome da cidade. Aí vem a epígrafe. A ementa aqui é um pouquinho maior, mas ainda não é tão grande, então deixamos ela completa. Como estamos fazendo de um site, aqui tem o local e a Câmara Municipal, como se fosse editora, o ano. E agora vamos colocar o endereço online de onde essa lei foi consultada. Agora vou falar especialmente de Constituição, pois tem um detalhe. Aqui está a Constituição Federal. Veja que ela está sendo referenciada como uma monografia online. Então, temos lá Brasil como a nossa jurisdição, a epígrafe, que é o título de Constituição da República do Brasil e entre a jurisdição e a epígrafe, nós temos essa expressão que deve ser colocada. Então, veja, entre a jurisdição e o título, acrescenta-se a palavra Constituição seguida do ano de promulgação da Constituição, entre parênteses. E como é um dado que nós estamos inserindo, ele vem entre colchetes. Agora, gostaria de falar um pouquinho, provavelmente você já deve ter visto, se não vai um dia ver, quando a jurisdição é acompanhada de uma subordinação. Então, por exemplo, aqui. Brasil.ministérios dos esportes. Esse tipo de cabeçalha é mais frequente para atos normativos, jurisprudências ou publicações que foram feitas por essas instituições vinculadas à administração direta. A gente comentou um pouquinho sobre isso no primeiro vídeo. Então, veja, quando eu pego um documento que é de um ministério, eu não entro diretamente ao autor como se fosse ministério. Eu tenho que colocar Brasil antes e a jurisdição vai fazer o papel de autor, pois um ministério ou uma secretaria é subordinada a esse órgão superior, no caso, por exemplo, do ministério, a União. Então, eu sempre tenho que fazer o cabeçalho dessa forma. Vou colocar outros exemplos aqui. Brasil.presidência da República para documentos que sejam da presidência da República. Agora, vamos ver um exemplo de cidade. Aqui, uma secretaria de educação. e quando a cidade tem o mesmo nome que um estado, como acontece com São Paulo, por exemplo, e Rio de Janeiro, nós temos que esclarecer isso colocando entre parênteses se é estado ou município. Município, que é a palavra que usamos no caso de cidade. Quando existem cidades homônimas em diferentes unidades da federação ou estados, também sinalizamos isso utilizando a sigla da unidade da federação a qual a cidade pertence entre parênteses. Então, vamos ver mais um exemplo. Aqui, um documento que é do Ministério da Educação. Então, a jurisdição é Brasil. Eu coloco o ponto Ministério da Educação. Não se usa letras maiúsculas aqui. O título, a epígrafe desse documento e os demais dados. Nesse caso, está online, mas eu tenho que colocar aqui que é Brasília, Ministério da Educação como editora e também a data. Bom, por esse vídeo é isso e agradecemos. E aí Obrigado.